Música No DP Empresas dessa semana, trazemos uma matéria sobre fundo de investimento. O fundo Nordeste 3 está com R$ 240 milhões para serem investidos na região. Metade desse valor foi aplicado em quatro empresas pernambucanas. Os detalhes estão na matéria de capa dessa semana. O Plaza Shopping investe todo ano em reforma, só que nesse ano eles resolveram fazer um investimento de peso. São R$ 15 milhões para reformar a fachada, dar uma nova cara à praça de alimentação e também vão ter um novo sistema de refrigeração. A indústria de medicamentos Custódia também está fazendo investimento esse ano. Eles estão investindo em duas novas linhas de produção, que vão entrar em funcionamento ainda nesse semestre. Vão fabricar novos medicamentos e também uma linha de suplementos alimentares, que é um novo mercado que eles estão apostando para 2018. Na página de comércio, a gente traz uma matéria que é uma delícia. A gente fala da Nutis Brasil, que é aquela loja que vende produtos com Nutella. E eles estão investindo no sistema de franquia. Até o final do ano, eles esperam chegar em todos os estados do Brasil. E a primeira franquia já está funcionando desde fevereiro em Maceió. Trazemos também uma matéria sobre o RenovaBio, que é uma regulação que era bastante esperada pelo setor de agronegócio. Foi publicada na semana passada. Então, trazemos os detalhes desse decreto que foi publicado e também a expectativa dos produtores locais. Na página de tecnologia, a gente traz todos os detalhes da Apollo 235, que é um ponto físico do Porto Digital. É um prédio que fica localizado no bairro do Recife. E lá tem todo tipo de negócio voltado para o empreendedorismo. A gente também bateu um papo com o Felipe Almeida, que é um dos sócios do Bita, o personagem queridinho das crianças. E ele contou muita coisa, muito projeto que tem para esse ano de 2018. Pode dar spoiler. Vou dizer para vocês que vai ter em novas línguas e também vai ter uma série. Mas só isso. Quem quiser conferir, vai lá no DPE Empresas. Lembrando que o DPE Empresas está disponível nesta sexta-feira na versão digital no www.diariodopernambuco.com.br e no versão impressa no final de semana.